Sempre quis fazer jornalismo, ou não? Ou tinha uma outra coisa que você queria fazer? Cara, eu não me via fazendo absolutamente nada, porque eu sempre gostei de esporte. O esporte era maluco por esporte. Sempre fui, desde criança. Gostava de futebol, mas eu tive a sorte de ter TV a cabo em casa muito cedo. Em 91, mais ou menos, assim, meu pai assinou a TV a cabo, acho que foi isso aí, 91. É, foi quando começou, mais ou menos. Tinha o quê? Tinha cinco canais. Tinha CNN, a TNT, nem tinha esporte ainda. Não, eu acho que a ESPN veio antes, não veio? Aí tinha ESPN Internacional. Aí tinha ESPN. E aí era o meu dia. E eu assistia tudo, tudo, tudo. Todos os esportes que eu narro hoje, eu via naquela época. Beisebol, futebol americano, basquete. E aí era legal, porque aí eu comecei a ter contato até com esses esportes muito cedo. Eu era criança. Mas eu via golfe, eu via tudo. Eu via ESPN 24 horas por dia. Todos os programas. E eles passavam muito futebol também. Naquela época eu ainda gostava de futebol. Com a camisa do Cruzeiro falando que gostava de futebol. Você chegou aqui com a camiseta de futebol. A gente já meio... É porque é muito seu amigo, Guilherme. É que é o Cruzeirão, né? É porque vocês estão muito juntinhos. É que é o Cruzeirão. Para quem... O Cruzeiro transcende o futebol. Transcende? Aí é paixão. Aí já é outra coisa. Tá bom, é amor. Pois é. O futebol é chato, o Cruzeiro é bacana. Entendi. Você só assiste o jogo do Cruzeiro. É. E do Atlético também. Porque daí ele fica gorando. Mas é por... O Atlético ele fica gorando. Não, mas eu vejo só no... Às vezes eu entro lá no... A gente tá fazendo, o atleta tá jogando, eu entro lá pra ver quanto tá. Durante a transmissão? Não, só pra ver quanto tá. Não, entra no Google. Aí digita o... Ah, ali de boa, assim. Como que não quer nada. Enquanto o Harden tá fazendo alguma coisa... O Atlético tá ganhando. Você tá buscando informação. Quanto a senha se o Harden deu? Quantos pontos deu o Embiid? Quanto tá o Atlético? Ganhou, perdeu. Entendi, entendi, entendi. E aí você já queria jornalismo esportivo, então. É, então, aí quando eu fui crescendo, fui em colégio e tal, e continuei misturado por esporte. E acho que, cara, e era muito mais futebol. E eu sempre quis jornalismo esportivo mesmo. Eu entrei na faculdade de jornalismo pra fazer jornalismo esportivo. Era o que eu queria. Eu só não sabia que eu poderia ser narrador. Isso eu não sabia. Porque quando eu entrei na faculdade, pô, eu não sabia de nada que eu poderia ter um ritmo pra narrar um jogo. E aí o meu negócio era jornalismo esportivo, com um jornal, um jornal impresso. Tanto que eu fazia muita coisa pro jornal impresso da faculdade, que tinha um jornal no laboratório, chamava o Ponto. E eu fazia muita coisa pra esse jornal de jornalismo esportivo. Aí um dia, a FUMEC, que é onde eu estudei, eles inauguraram uma rádio. Aí eu entrei do lado lá e falei assim, o que é esse bagulho aqui? Aí o cara falou assim, é uma rádio. Falei, é, que legal. Falei, como é que faz pra participar? Falei, é só chegar aí. Falei, tem programa de esporte aqui? Falei, tem. Chama Placar 899. Todo dia, de 6 a 7. Falei, ah, beleza, vou chegar aí e ver qual é que é. Aí cheguei lá pra apresentar, pra ver o programa. Tava lá o Rodrigo Fuscardi, que eu trabalhei com ele muito tempo, um abraço pra ele. O Bruno Favoretto, o Ricardo Guimarães, o pessoal que era da faculdade. E o Vitor Lana, que é um pessoal que tava lá. Ninguém conhece esse pessoal, mas o Rodrigo, o pessoal, o Rodrigo seguiu mais a carreira. Aí, em duas semanas, a gente já tava apresentando o programa, produzindo... E era sobre... Futebol. Ah, futebol. Futebol. Placar 899. Sobre futebol. E aí veio a Copa do Mundo de 2002. Nossa, ele foi campeão. É, e, pô, Coreia e Japão. Aí a gente virou pro Getúlio. O Getúlio era o nosso professor de rádio. Aí viramos pra ele e falamos assim, Getúlio, a gente quer transmitir a Copa. Quer narrar, quer comentar, fazer reportagem dos Jogos da Copa. A rádio tinha um quilômetro de raio. Ela não... A gente falava pra ninguém. Um abraço pra FIFA. Vai fazer retroativo. Vai fazer um processo retroativo contra a Fomec. Cabocou já. Cabocou. Até o endereço da faculdade. Rua Cobre 200, parte do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Mas a rádio não tinha alcance. O alcance da rádio era o quê? O transmissor, acho que ele... De 500 metros ali, era uma rádio que era quase interna da faculdade mesmo. Ela não pegava fora. Então a gente narrava pra ninguém. A gente fazia o programa pra ninguém. A gente fazia o programa mesmo. Era um laboratório. A gente fazia pra gente mesmo. Só que a gente fazia como se tivesse um milhão de pessoas escutando. E aí começamos a narrar a Copa do Mundo. Coreia e Japão, jogo de madrugada. Jogo de manhã, 6 horas da manhã. Tinha que pedir autorização pra faculdade pra gente poder entrar lá 3 horas da manhã pra narrar um jogo. E aí começamos a fazer só jogo no Brasil. Aí começou a ser legal. Falou, vamos fazer Itália também. Vamos fazer Espanha. Vamos fazer outros jogos. E a gente narrava tudo. E aí, um dia o Getúlio virou pra mim e falou assim, cara, esse negócio de narração aí pode ser que você tenha futuro nesse negócio aí. Se eu fosse você, eu investia nessa parada aí. Aí eu falava, quem sabe, né? Tá, e continuamos lá. Tá, mas deixa eu só, assim, o que seria investir nessa parada? É, então. É, não, porque assim... Belo conselho, né? É, vai lá. Eu dei algumas sortes na vida, né? É, e assim, logo depois que acabou a Copa do Mundo ali, o Flávio Anselmo, que é um jornalista, ele já faleceu, era um cara que foi muito importante no rádio em Minas. Ele fez muita... Ele fez muita... Ele comandou grandes equipes de rádio. Quando o rádio era muito, muito forte, ele comandou grandes equipes de rádio em Belo Horizonte. E ele comandou grandes equipes também. Quando começou essa história de Premier, essas coisas assim, a primeira equipe que transmitiu futebol em Minas era o Fernando Sasso, o Flávio Anselmo e o Flávio Júnior, que é o filho dele. Ele que comandava essa equipe. Ele foi muito importante. E aí o tempo passou, as rádios perderam importância, a Itatiaia ficou muito à frente de todas as outras. E aí ele continuou nesse meio, circulando. E ele montou uma equipe de rádio na rádio da LBV e ele comprava o espaço para transmitir jogo. Para tentar vender um anúncio ou outro e... Só que ele não tinha equipe. Ele não tinha equipe. E aí ele sabe de alguém. E aí o Rodrigo Fuscaldi, que era o meu colega na faculdade, ele era um ano antes de mim. Mas é um cara que já tinha feito direito e tal, mas que partiu para o jornalismo. O Rodrigo, ele foi num jogo qualquer, porque ele tinha um vizinho que tinha acesso ao Mineirão. E ele foi num jogo no campo e ele conheceu o Marcos Russo, que era um repórter, que trabalhava com o Flávio Anselmo. E aí ele falou, pô, a gente é a faculdade e tal, não sei o que, estamos tentando entrar na carreira, blá, 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 blá. Você precisar contar alguém para narrar, alguém para fazer reportagem e tal, a gente está lá na faculdade. E ele falou, Flávio Anselmo. Aí um dia eu estou em casa, meu telefone toca. Já tinha celular, não? Não, é quarta-feira, não, não, telefone de casa. Fixo, gente, existiu isso, o telefone da casa, que todo mundo tinha acesso. Telefone de casa, 2003 ali, eu já tinha celular, mas eu não tinha celular. Aí toca o telefone, 2002, né? Toca o telefone e o Flávio Anselmo, eu queria falar com o Ari, eu reconheci a voz. E aí ele na televisão, todo dia. Aí ele tinha um slogan legal, que era Flávio Anselmo de peito aberto, que ele falava as verdades. Ele tinha um programa muito famoso na televisão, que todo mundo assistia na hora do almoço. Ele era uma pessoa muito, foi uma pessoa muito importante no jornalismo de Minas. Aí, cara, ele falou assim para mim, falou, Ari, é o Ari? É, e sabendo que vocês têm uma turma aí que narra jogo na faculdade? Tá aí de boa. Falei, é, eu narramos a Copa do Mundo e tal, não sei o quê. Tem interesse em narrar um jogo de verdade? Nossa. Aí eu falei, claro. Falei, ó, então é o seguinte, eu tô montando uma equipe de rádio, da rádio da LBV, tô precisando de um narrador, não tenho, me falaram de você, queria contar com você, pra narrar o jogo do América. Falei, claro, quando? Ele falou, hoje. Assim. Eu falei, como hoje? Ele falou, é, hoje às sete e meia eu quero você na Independência. Fiquei olhando pro lado, pô, como assim? E fui, cara. E aí começou. Que é o comparativo no basquete do, que é você tá no banco e aí... Não, é você tá, você tem 16 anos, o técnico fala, eu preciso de, o técnico do adulto fala. Entra. Entra. É, machucou alguém, preciso que você venha. Ah, eu vou ficar no banco? Não, você vai começar de titular. É, esse é o comparativo, basqueteiro. E aí fui. Fui pra lá, narrei o jogo, ele virou pra mim depois do jogo e falou assim, ó, foi uma aposta. Mas dá pra ajustar.